O Portal Voz Anjos da Venda Faz o Pix, faz o Pix, aê Se você não tiver Pix, hoje nó vai com... Ou faz o Pix, faz o Pix, faz o Pix, aê Faz o Pix, faz o Pix, faz o Pix, aê Se você não tiver Pix, hoje nó vai com... Galeguinazino, venda com a gente, aquele abraço Batione Souza Cheguei no cabaré, vou aqueles montelos, queria beber, mas não tinha dinheiro Rapariga me falou, desse jeito não vai dar, olhando na minha cara, começou a falar Cheguei no cabaré, vou aqueles montelos, queria beber, mas não tinha dinheiro Rapariga me falou, desse jeito não vai dar, olhando na minha cara, começou a falar Ou faz o Pix, faz o Pix, faz o Pix, aê Se você não tiver Pix, hoje nó vai com... Ou faz o Pix, Pix, faz o Pix, aê Se você não tiver Pix, hoje nó vai com... Mais uma Portal Forroção do Madeira Ei, nunca dirigi o embriagado E quando tocou aquela moda Meu testrapa no painel do carro Quem nunca rodou essa cidade E quando eu tava na porta De quem mais tinha saudade E se foi eu ontem à noite Noite, chorei na calçada dela, tem festeira E o Hoje, fosse uma mensagem dizendo Cê é louco, louco o outro Pra gente se encontrar sempre em que nasce de novo Até a próxima vida Vai, se liga, se derrubar esse doido Aí você lembra, sou top 2 da sua vida Até a próxima vida Vai, se liga, se derrubar esse doido Aí você nem pensa, me grita Até a próxima vida Vai, se liga, se derrubar esse doido Aí você lembra, sou top 2 da sua vida Até a próxima vida Vai, se liga, se derrubar esse doido Aí você nem pensa, me grita Me grita E tá, tô na torcida pra seu número 1 da sua vida E tá, tô na torcida pra seu número 1 da sua vida E tá, tô na torcida pra seu número 1 da sua vida Pra gente se encontrar sempre em que nasce de novo Até a próxima vida Até a próxima vida Vai, se liga, se derrubar esse doido Aí você lembra, você nem pensa, me grita E tá, tô na torcida pra seu número 1 da sua vida E tá, tô na torcida pra seu número 1 da sua vida E tá, tô na torcida Já te falei, não adianta vir me procurar É madrugada É madrugada o coração pode querer te encontrar Aí é difícil querer me curar Amor abusivos que me fez chorar É fácil falar e até me julgar Posso entrar no soro, mas eu não vou voltar O dia amanheceu e eu nem dormi É cair de novo, que ódio de mim E só sei de nação, não sei pra onde ir Resolvi botar umas férias pro meu coração O dia amanheceu e eu nem dormi É cair de novo, que ódio de mim E só sei de nação, não sei pra onde ir Resolvi botar umas férias pro meu coração Já te falei, não adianta vir me procurar É madrugada o coração pode querer te encontrar Aí é difícil querer me curar Amor abusivos que me fez chorar É fácil falar e até me curar Posso entrar no soro, mas eu não vou voltar O dia amanheceu e eu nem dormi É cair de novo, que ódio de mim Estou sem direção, não sei pra onde ir Resolvi botar umas férias pro meu coração O dia amanheceu e eu nem dormi É cair de novo, que ódio de mim Estou sem direção, não sei pra onde ir Resolvi botar umas férias pro meu coração É ao vivo aqui no Pada Loira Jorge do Separo Galera da pousada da Real Sul tá com a gente Canta Edilene, vai Portal Forrozão do Madeira Olha a capa na capa minha chegando É chique, chique, Fernanda, Fernanda A gata da academia vai dançando aí É gostosa A gata da academia vai dançando aí Ela é gostosa demais Ai, ai, ô bicha boa do caralho Ai, ai, ô bicha boa do caralho Ai, ai, ai Ela é boa de perna, ela é boa de bunda Ela é boa de peito também Rosás colado, nós só não tratou Ela sabe o que Ela é boa de perna, ela é boa de bunda Ela é boa de peito também Rosás colado, nós só não tratou Eu disse Ai, ai, ô bicha boa do caralho Ai, ai, ô bicha boa do caralho Ai, ai, ô bicha boa do caralho É Jorge do Separo Vai, vai A capa da cabeminha vai passando aí, é gostosa A capa da cabeminha vai passando aí, ela é gostosa demais Ela é boa de perna, ela é boa de bunda, ela é boa de peito também Do joço ao lado, nosso nobrador, ela sabe o que tem Ela é boa de perna, de bunda, de peito também Do joço ao lado, nosso nobrador Eu disse, ai, ô bicha boa, teu cara, ai Ô bicha boa, teu cara, é a massa, é Ai, ai, a gata da cabeminha, é Ai, ai, vai, vai Que ele divulga aí É forró que tu quer ir com madeira Só se tu sei lá, é que tem que diferente Vamos nessa Eu nunca vi coisa velha, forra do sítio, é diferente Quando eu ir voltar e não, já começa a ajudar a gente Então eu já sou bombeiro E hoje vou me acabar, vou dançar com as meninas Até o sul me dá Bora comigo, bora comigo, vai ter piseiro no sítio Bora comigo, bora comigo, vai ter piseiro no sítio Bora comigo, bora comigo, vai ter piseiro no sítio Bora comigo, bora comigo, vai ter piseiro Eu danço com a loura, danço com a loura Arrasto a botão no chão Só roçando, só roçando, sacudindo Eu danço com a loura, danço com a loura Arrasto a botão no chão Só roçando, só roçando, sacudindo Eu nunca vi coisa melhor, forró no sítio é diferente Quando o Igo Paredão já começa a ajudar a gente Então puxa, samoleiro, o Gonzaga quer dançar Vai dançar com a Belinha, ai Gonzaga Bora comigo, bora comigo, vai ter piseiro no sítio Bora comigo, bora comigo Bora comigo, bora comigo, bora comigo Eita, calor! Bora comigo, bora comigo, cadê o M.A.? Bora comigo, bora comigo, vai ter piseiro no sítio Bora comigo, bora comigo Eu danço com a ouro, danço com a morena Arrasto a volta do chão, sarroçando, sarroçando Sacudindo o poeiro Eu danço com a ouro, danço com a morena Arrasto a volta do chão, sarroçando, sarroçando Ai meu Deus! Bora com o Bracis Ai, ai Bora comigo, bora comigo, vai ter piseiro no sítio Vai ter piseiro no sítio Bora comigo, bora comigo, vai ter piseiro no sítio Diretamente da churrascarimba da loura Meu patrão, Neildo O homem é bom Dezessete de dezembro Tem Jorge do Ceglado Lá da churrascarimba do Léo Na mata lima Tá em cima demais Para o Léo, para o Dona Ró Eita, corrazão! A rocha do corró Se teu som é bom Toca meu CD Aqui você vai ter CD que é uma porrada Se teu som é bom Toca meu CD Aqui você vai ter CD de qualidade Olha a minha banda é boa E meu som vai chorar Não vai usar do palanço É corneto, eu vou voar Corta a mão nas orelhas Campa nos seus ouvidos O meu som é porrada E a dança é invencível O teu som é pra quem E não aguenta não Você vai virar o pó Você vira a churrascão Se teu som é bom Toca meu CD Aqui você vai ter CD que é uma porrada Se teu som é bom Toca meu CD Aqui você vai ter CD Vai, vai E minha produções Fora Jair, o som Esse é filho Se teu som é bom Toca meu CD Aqui você vai ter CD que é uma porrada Se teu som é bom Toca meu CD Aqui você vai ter CD de qualidade Quando a caminhada é boa E meu som vai chorar Toma e usa o palanço E a corneta eu vou voar Corta a mão nas orelhas Campa nos seus ouvidos O teu som é porrada E a dança é invencível O teu som é pra quem E não aguenta não Você vai virar o pó O seu vira churrascão Se teu som é bom Toca meu CD Aqui você vai ter CD que é uma porrada Se teu som é bom Toca meu CD Aqui você vai ter CD que é uma porrada Se teu som é bom Toca meu CD Aqui você vai ter CD de qualidade Se teu som é bom Se teu som é bom Toca meu CD Aqui você vai ter Jorge do Saclar Bora Jorge Edilene Silva Juscelino Tá com a gente Bora de queda do palio Bota mais uma Eu não aceito O que você me fez Você pensa que é fácil Dizer e acabou E tchau E olho no olho O coração vai acelerar Bebe o nosso espelho Você vai abandonar Como ele sou feliz Com você perto de mim Como ele sou feliz Com você perto de mim Eu não aceito O que você me fez Você pensa que é fácil Dizer e acabou E tchau E olho no olho O coração vai acelerar Bebe o nosso espelho Você vai abandonar Você vai abandonar Ela da Jumbrose Bora Juscelino Gravando tudo aí Jaius Olha o Tchucu 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 Tá descendo doendo Tô com o vento Tô com o ventinho da boca Tá mostrando seu talento Eu tô vendo Eu tô vendo Eu tô vendo Tô com vontade De fazer Aquelas paradinhas que eu só faço Vai A empinadinha que eu só faço Eu sou de a coisa Vai ser Tchucu Tchucu Vai ser Tchucu Tchucu Nela Tchucu Tchucu Nela Vem jogar na raba Eu vou fazer Perder as férias Vai ser Tchucu Tchucu Nela Tchucu Tchucu Nela Vem jogar na raba Bora devagar Devagar Leitinho, leitinho Leitinho E acelera Leitinho, leitinho Bora Tia Elza Leitinho Tião Alô Tião Leitinho Galera do Exército Espiritismo Com a gente Sulcatão Pires Ó Tião Denilson P.R. Arte Com a gente Alô Jumbrose A bebê Já tá fazendo Tô empinando a boca Tá descendo do veneno Com o leitinho na boca Demolando do veneno E eu tô vendo E eu tô vendo Tô com vontade De fazer Aquelas paradinhas Que eu só faço com você As paradinhas E aí E aí A coisa Tá é séria Mas sei que eu curte o bonela Tchucucu Bonela Vem jogando a raba Eu vou fazer tremes Mas sei que eu curte o bonela Supergás Braz Alô Cláudio Forte Dia 10 de setembro Tem a fecha da carnauba Boa vez dos carionas Todo mundo convidado Dia 10 de setembro Vai, vai, vai Lentinho, lentinho Lentinho e acelera Lentinho, lentinho Eu vou fazer tremes Lentinho, lentinho Ô, fuleira, agirizinha boa Bora, branca, bora, branca, mulher Vai, vai no tchucu, tchucu Vai, vai no tchucu, tchucu Vem jogando a raba Eu vou fazer tremes Vai ser tchucu, tchucu Nela Tchucu, tchucu Nela Galera do bom Milênio, galera da Palestina Vai, Barra, já Portal Forrozão do Madeira Vem no botabão, botabão Ednei Silva Eu não sei mais o que eu vou fazer Quando ela me chama É pra beber, beber, beber E todo dia Vem pra minha cama Olha que fala no ouvido Que me ama Vai, 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 vai E ela pede Bota, 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 bota Bota, 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 bota Bota, bota com pressão E ela pede Tô botando aqui de novo E eu vou dançando Daniel Caixara E ela pede Bota, 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 bota Bota, 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 bota Bota, bota, bota Bota, bota com pressão E ela pede Tô botando aqui de novo E eu vou dançando Esse barrazinho gostou Eita, barrazão Eu não sei mais o que eu vou fazer Levar, me chama, é pra beber, 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 beber E todo dia Vem pra minha cama Olha que fala no ouvido Que me ama Mais o azul Custa é classe Márcio de Ares O homem diz que vinha e vem medo Mandou no PV Cadê o Zé Menezes? Tá só o QR Code ali Zé Menezes E ela pede Bota, 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 bota Bota, 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 bota Bota, bota com pressão E ela pede Tô botando aqui de novo E eu vou dançando Esse barrazinho gostou E ela pede Bota, 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 bota Bota, 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 bota Bota, bota, bota Bota, bota com pressão E ela pede Tô botando aqui de novo E eu vou dançando Esse barrazinho gostou Vai, vai, e minha produções, a cruz além, o Edson da guitarra Portal do mozão do Madeira Eu vou pro mar, eu vou pro mar, beber e curtir e namorar Eu vou pro mar, eu vou pro mar, beber e curtir e namorar E se a mulher for me ligar, meu amigo tu, eu vou chamar E se a mulher for me ligar, meu amigo tu, eu vou chamar Não briga não, amor, não briga não, amor Vai te explicar, atenda por favor Não briga não, amor, não briga não, amor O Benilson vai te ligar E se a mulher for me ligar, meu amigo tu, eu vou pro mar, beber e curtir e namorar E se a mulher for me ligar, meu amigo tu, eu vou pro mar, beber e namorar Eu vou pro mar, eu vou pro mar, beber e curtir e namorar E se a mulher for me ligar, meu amigo tu, vai te explicar E se a mulher for me ligar, meu amigo tu, eu vou chamar Não briga não, vai, vai Ele vai te explicar, atenda por favor Não briga não, amor, não briga não, amor Galera do Exército Esperantina Vai, borrazão Exército Esperantina Ai, boninho, agromigo A menino, bom Chama que é piseiro, vai Amiga Rosa, tá com a gente, galera dos mocós Oh, oh, oh Galera do Exército Esperantina Amarcando presença com a gente Portal Forrozão do Madeira Vai A farra terminou, vai começar a putaria A fiquezinha com as bebezinha Oh, chama da pressão, tá todo mundo louco Tá todo mundo crazy, vai, vai, vai A farra terminou, vai começar a putaria A fiquezinha com as bebezinha Foi, chama da pressão, tá todo mundo crazy, tá todo mundo louco, vai ter forró Eu disse nochом, baby, vem aqui, vai, 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 pega em você��, vem aí e vem e vem O Homem quem eu看一下 com as bebezinha do Harryiler Vem aí e vem pra dia, vai, 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 e vem aí, vem e vem até a sua famosa A farra terminou, vai começar a putaria A fidezinha com as bebezinha Pois chama na pressão, tá todo mundo crazy Tá todo mundo louco, vai ter forró A farra terminou, vai começar a putaria A fidezinha com as bebezinha Pois chama na pressão, tá todo mundo louco Tá todo mundo crazy, vai Eu disse, vem, 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 vem Eu disse, vem, 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 vem E quem não gostar, vai, vai Eu disse, vem, 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 vem DJ tocando, piseira e depois tanto mundo louco Eu disse, vem, 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 vem Plata e celular e saca, gente Alô, Laura Maurício Portal Bolotão, João Madeira Ela tá soltinha, brota na quebrada Falando a raba, essa mina é sensação E com as amiguinhas que caem não para E na safada eu bico louco de desão Ela tá soltinha, brota na quebrada Falando a raba, essa mina é sensação E com as amiguinhas que caem não para E na safada eu bico louco de desão Ela tá soltinha, brota na quebrada Falando a raba, essa mina é sensação E com as amiguinhas que caem não para E na safada eu bico louco de desão E ela tá soltinha, brota na quebrada Falando a raba, essa mina é sensação E com as amiguinhas que caem não para E na safada vai rainha da piscina E vai descer na melchão E com as amiguinhas que caem não para Galera do Bonfim de Açúcar Aí tu vem, conta a gente de abraço Portal do Rosão do Madeira Eu não vou me envolver Tem cara de que vai me fazer sofrer Eu não vou me envolver Você é só rolê Mas pensa no rolê que veja bem mais cansoso Não que eu me apeguei, mas já tô querendo de novo Só mais uma vez Ai bebê, me apaixonei Esse teu beijo vagabundo Carinha de quem não vale nada Dá vontade de morder Aperta, leva pra casa Vontade de morder Aperta, leva pra casa Esse teu beijo vagabundo Carinha de quem não vale nada Dá vontade de morder Aperta, leva pra casa Vontade de morder Aperta, leva pra casa Eu não vou me envolver Tem cara de que vai me fazer sofrer Eu não vou me envolver Você é só rolê Mas pensa no rolê que veja bem mais cansoso Não que eu me apeguei, mas já tô querendo de novo Só mais uma vez Ai bebê, me apaixonei Esse teu beijo vagabundo Carinha de quem não vale nada Dá vontade de morder Aperta, leva pra casa Vontade de morder Aperta, leva pra casa Esse teu beijo vagabundo Carinha de quem não vale nada Dá vontade de morder Aperta, leva pra casa Vontade de morder Aperta, leva pra casa Esse teu beijo vagabundo Carinha de quem não vale nada Dá vontade de morder Aperta, leva pra casa Vontade de morder Aperta, leva pra casa Música Chegou na minha cama com barra de bandidona Quando há ideia, cuidado, não se amajona Falou que era treinada e só se envolve uma vez O que aconteceu que ela tá pedindo? Não tô entendendo nada A malvadona sentou e já chegou, vai Ela chamou na bota, bota, bota de insaliente Chamou na bota, chama no suí, Renato Botei de ladinho, botei atrás e na frente Que botada louca com minha coreografia, qual é? Ela chamou na bota, bota agora Fernanda Chique, chique Botei de ladinho, botei atrás e na frente Que botada louca, que botada Chegou na minha cama com barra de bandidona Mandou a ideia, cuidado, não se amajona A louca era treinada e só se envolve uma vez Nossa amiga enfermeira, Renato tá com a gente E é menino bom Tô entendendo nada A malvadona chegou e já chegou Ela chamou na bota Chamou na bota, chama no suí, Renato Botei de ladinho, botei atrás e na frente Que botada louca, que botada Ela chamou na bota, bota, bota de insaliente Botei de ladinho, botei atrás e na frente Que botada louca, que botada Que botada Churrasca e restaurante, cerveja, menina, socorro Vai a beia Cadê a rainha da piscina Alô, Alize, eu sou o Fernando E o que tá acontecendo, amor? Não tô te reconhecendo, ei Parece que tudo Eu só te quero ver Do nada se acostou de mim Nada não quer mais ficar E tá perdido o tempo Diz que no momento Precisa pensar Mas quando você passar De mal, nada com esse tempo que perdiu Puta que pariu Não sei como o coração vai aguentar E só de noje dá E tem outro ocupando o meu lugar Puta que pariu Tá difícil, não consigo acreditar E que a gente vai ter que dar Uh, uoh Seu viver Moisés do Gelo Tem um super辞 Com a gente Do nada se acostou de mim Nada não quer mais ficar E tá perdido o tempo, diz que no momento precisa pensar Mas quando você passar, de montada com esse tempo que pediu O daquim pariu, tá difícil, não consigo acreditar E só de imaginar, que tem outro ocupando o meu lugar O daquim pariu, tá difícil, não consigo acreditar E que a gente vai terminar Gravando tudo aí, já eu sou, sou do Jássia Esquela Livre, em minha produções Portal Corroção do Madeira